Cê sabe bem que essa fita não é pra qualquer um Cê sabe bem que essa fita não é igual outro porre Que vai e vem tipo a sua amiga que hoje ama um E amanhã te diz que dormiu junto com outro bof O mal e o bem quando deitamos bem se tornam um O Ying Yang nessa cama, quarto 19 Um Big Bang porque tudo aqui dentro explode Quando essa mão grudar na minha a gente vai pra longe Cê sabe... Não que isso, nunca mais A gente é só pra isso Vamos lá 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 Primeira moda recebida Vai ficar não vai puxar a onda Não vai ficar de cara do bagrão Ah, ah, ah E fazer pôr Olha o treco O que? Missão e vai nos ver Mais nada E faz a pôr Fiquei que você tá rimando muito, eu vi que agora você tá almejando o pódio Até reparei que hoje você tá brilhando, até reparei que você que entrava nesse episódio Mas, ô meu parceiro, eu já sigo rimando meu nível, você só vai ver com binóculos Até porque pra mim isso é Sasuke, é garotinho, eu sou Itachi, pra ganhar me falta ódio Então tô nele, tô ligeiro, ô meu parceiro, agora a simpocrisia Até porque meu verso é diamante, que ele veio da lama, também pode ser bijuteria Que é tecido caro lá por sua velado, por isso que aqui você se engana É o Samuel, mas não é o Al Jackson, porque ele é ação, na rima você só faz drama Ficou embaçado, aqui pro seu lado, até porque eu faço a rima com amor Hoje esse comércio já vai conhecer a tragédia do sangue no olho que veio de um vencedor Por isso meu irmão que eu sigo aqui, fazendo freestyle prevaleceu Não importa o resultado aqui dessa batalha, nós dois tá rimando muito E eu sei que você é tão vencedor quanto o Will Samuel, você é tanto vencedor, já não me ajuda Joga a mão pra cima, é a grande final porra Joga a mão pra cima, a gratidão aí, vocês, vocês são pato na caralha Procuras! O que é isso? Amor, isso que difere o vencedor de um campeão Por isso, agora é pesa Eu vou fazendo o corpo de compromisso Tô pisando na sua cabeça Me falta ódio, que pena O verso é sobre amor para quebrar O ódio é só pro sistema E aí, quando você tá acontecendo Faço verso de verdade Já tô se envolvendo Por isso que eu elevo minha autoestima Tudo que falta de ódio, tô compensando com rir Palmas, família! Aí, primeiro round, certo? Eu quero muito barulho pra quem cantiu as linhas G.W.M Barulho para Xamuel Vai que vai, moleque monstro Aí, agora não vai aceitar, certo? Legal, eu tirava, mas não tem como Esse é o grito mais clássico da aldeia Falina, eu não falo nada, certo? Falo comigo e você E é por isso que tu não foi MC Por isso no vitale cê tá pronto pra assumir Você fala até de vez, eu tô meu mano Eu já era um campeão, mas eu já era antes de pisar aqui Por isso que eu tô chegando agora, mano, esqueça Quando eu faço meu pisar e a plateia enlouqueça Eu tô pisando aqui, pisando no sono sagrado Eu não vou de pé desconto, mas filtro na tua cabeça Também tô, quando eu vou fazer do ríferro A pedir verdade, me enganar parceiro já fica difícil Porque a minha fé tá movendo montanhas E quando tu tá com arco grande, igual um edifício E tá difícil O dia inteiro, sabe que eu sou brasileiro Falei de fé, vida, terra, café, não vi montanhas Mas não montanhas de dinheiro E hoje, mano, tu é otário Por isso que dá pra pagar o meu salário Depois que agora a minha história tá sendo feita A fé vai mover montanhas de dinheiro pro empresário Ok, 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 ok Bom, ele tá rimando muito, acho da hora Mas você vai perder porque cê contou vitória antes da hora Já é o campeão, mas tá correndo perigo Cê é o City achando que vai vencer até ver o Rodrigo Aí você foi passando pro seu lado, irmão E eu sigo aqui fazendo na pura exposição Pisar na minha cabeça, eu vim da zona leste Como o seu cabelo é lindo e sua cabeça é meu carpete Falei, siga tu fazendo na levada Fazendo minha rima, a ideia improvisada Até porque é o crime, não creme nesse freestyle A gente é escala Ele é escala online Então, eu tô suave, né, parceiro Na rima eu pego o beat E aqui eu tô artinheiro Até porque eu vou seguir aquilo, eu desmereço Botou o couro no cu da galinha, ela jogou merda na sua cabeça É esse senhor! É, ela é Canadians Bata três vezes, certo? Um, dois, três 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 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Jokei pô! Rapaziada, tirar o tomão pra cima aí, na moral. Aquele aí, né? Entenderam nada, né? Vamos que não vai me dar. Não, não, entenderam nada. Vocês estão entendendo que é o último round nessa noite, mano? Então, mano, vamos mandar aquela energia. Eu quero, eu quero, meu! Jokei! O que define um vencedor é conseguir a vitória O que define um campeão é toda essa trajetória Por isso tu se enganou aqui, meu bem Se tu ganhar, sou campeão igual da vitória É minha também Eu sei que é sua vitória Só que a rima cê não acha A caminhada a polícia paga com bala de borracha Então eu tô no campo Pra eles muita treta Vem com bala de borracha Ronaldinho é só caneta Ai, tem favor Que o adoro improvisado Quer saber mais que eu do Ronaldinho Ele é do meu estado Só fala de PM e do nada aliado Tá sabendo demais Acho que é um policial disfarçado Então vamos assim, então vamos assim Rimas em 3, 2, 1 Não sou policial disfarçado Toma paz advogado Que é a policial sazinha Não tá preso, tá enjaulado Pois essa que é a cena Eles nos fazem refém Se eles podem matar nós Mas vai matar eles também Não vai matar também Tem valor na disciplina Mas o freestyle é cultura Combate só com rima Por isso que a gente faz trilha sonora Tiraram nós da praça E olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Não vai ter ponto final Quando eu falei de matar Pode acabar a moral Não importa se é praça Ou o palco Nobra-pima Os meninos do underground Faz a vibe subir pra cima A vibe subir pra cima Por isso eu não me rebaixo A vibe sobe pra cima Tua alma desce pra baixo Cê fala de mata a moral O tempo inteiro Pra matar essa cultura Tem que me matar primeiro O Sabota já morreu O Tupac morreu também Vários mano do rap Morreu e mandava bem Mas sabe por que Sua rima é de caderno Não importa o seu corpo Só que o meu rap vai ser eterno Palmas, Gabriel Muitas palmas E agora a decisão Do campeão da PDA 276 Por hora de rima Fazia um segredo Eu tô com um com mãozinha só Palmas no pau da chama Samuão Parando para a WM Samuão Campeão da PDA 276 Rolê, 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 Rolê Rolê, Rolê, Rolê Rolê, Rolê, Rolê Rolê, Rolê Aí menó Isso é verdade demais Parabéns Tô me lembrando muito Rio Grande do Sul Porto Alegre tá na casa Esse moleque tá aqui Já faz mais de dois meses Tá ligado? E mano, tá lutando pra caralho Rimando no trem Rimando no esvagão Rodando todas as batalhas de São Paulo E mano Esse moleque é o menor de idade Tá ligado? Os pais negros O irmão dele mais velho Acompanhando de longe O irmão dele sempre vem junto Mas aí Maior respeito pela sua caminhada Você não ganha o mundo Pô Dá salve de palmas Que se mostram Pô Salve 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 A gente tá presente aqui A gente sabe A gente tem um podcast O sexta-feira agora Teve uma ganha O Prado Sai Que já se comentou ainda Falou assim Aí Chamou o Zinho O moleque brabo Tá animando uma porra E a primeira vez vem a maldeia Tá ligado? Sexta-feira Agora vem o bagulho hoje Você vai dizer que é o meu Tá ligado? Paralhe pro moleque aí Pô Você sabe bem que essa fita não é pra qualquer um Você sabe bem que essa fita não é pra qualquer um Você sabe bem que essa fita não é igual outro porre Que vai e vem tipo a sua amiga que hoje ama um E amanhã te diz que dormiu junto com outro bof O mau e o bem quando deitamos bem se tornam um O yin yang nessa cama, quarto de genove Um big bang porque tudo aqui dentro explode Quando essa mão gruda na minha a gente vai pra longe Você sabe bem que essa fita não é pra qualquer um Você sabe bem que essa fita não é igual outro porre Que vai e vem tipo a sua amiga E aí